Você está curtindo Ondas do Som Você está curtindo Você está curtindo Você está curtindo Você está curtindo Ondas do Som Você está curtindo Ondas do Som Com Marcela Alves 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau Esse é o Ondas do Som Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau